Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o resultado final da minha encomenda desse chinelo maravilhoso desse resultado maravilhoso que ficou nesse chinelo Olha gente, que perfeição, olha que lindo Aquelas pétalas que eu tinha mostrado pra vocês, que eu tava fazendo, eu uni elas e coloquei uma pérola 10 no meio, essas aqui pequenas são número 4 Dá um trabalhinho, mas depois o resultado a gente olha e nem se acredita que foi a gente que fez, né? Claro que eu não fiz sozinha, né? Fiz por passo a passo, né? Mas olha que lindo Só que assim, pra unir elas a gente vai pegando o jeitinho da gente, né? Olha que lindo que ficou Eu já tinha feito, o primeiro encomenda que eu tinha feito de chinelo Que foi a minha primeira, gente, eu me debati muito pra fazer esse primeiro chinelo Que foi a minha primeira encomenda Depois que eu postei um chinelo que eu tinha feito E eu fiz um chinelo pink com o prata aqui, né? Com o branquinho, com as pérola brancas e com o strass prata Mas tinha ficado lindo Mas eu demorei muito pra fazer Agora eu fui mais rápida mesmo, parando, né? Porque fiz outras coisas Eu fiz um jogo de banheiro mari Eu fiz um porta-lixeirinho de carro Eu fiz outras coisas, trabalhei Na costura e fui fazendo, né? Mas se eu tivesse pegado firme nele Em dois dias eu acredito que eu tinha feito, tá? Então olha que lindo Um chinelo desse eu tô cobrando 60 reais, tá? Mais simples, daí eu cobro 50 E é lindo com esse strass, né? Na hora que eu preguei primeiro só o strass Já tinha ficado muito lindo Aí as flores, né? Que a minha irmã faz, muito linda Eu tirei foto, vou deixar no final do vídeo ali também A outra cor que eu tinha feito Pra vocês verem A flor, gente, dá um destaque no nosso trabalho Então assim, eu tô muito feliz com as rosas que a minha irmã me deu Porque dá um destaque na hora de você tirar uma foto Fica muito lindo Aí eu coloquei aqui embaixo de uma manta de strass É... uma manta de strass Uma manta acrílica E aí ficou bem bonita a foto Que daí o branco destaca, né? O preto E aqui, gente, eu vou mostrar Ele embaladinho Porque hoje vai pra cliente Com esse cordãozinho aqui, ó E aí com a embalagem que eu falei pra vocês Do tule Que eu dei a dica da embalagem, tá? Aqui eu passei a... eu cortei mais ou menos O tamanho que eu precisava, né? Do saquinho, né? E a largura Eu coloquei um chinelo junto assim Pra ver mais ou menos que largura eu cortava E aqui nas laterais Praticamente com a mesma cor do fio Eu costurei Daí eu virei E agora eu vou colocar dentro do saquinho Pra mostrar pra vocês Como Fica legal nessa embalagem, tá bom? Olha que lindo que ficou dentro do saquinho Coloquei o meu cartão Né? Olha que lindo que ficou Eu escolhi essa cor Rosa neon Que eu gosto muito Peguei também o rosa bebê, né? Mas eu quis colocar esse aqui no preto Olha que lindo que ficou Olha só Ficou bem chiquezinho Olha que lindo E aí a cliente, gente Ela pode estar usando esse saquinho Pra ela colocar alguma coisa que ela queira Né? Porque esse saquinho Muita gente também usa É... Pra colocar As coisinhas na gaveta, né? Se você precisa colocar uma peça Dentro E colocar dentro da gaveta Tem gente que faz pra Levar pra maternidade Roupinha de bebê, né? Eles colocam dentro desse tule Fica bem organizadinho Bem bonitinho Então assim ele serve pro crochê também, tá? Pessoal Se você quer fazer Claro, não botar peças pesadas Assim, né? Mas assim É um saquinho bem legal Pra você tá colocando, ó Bem bonito E eu escolhi ele pra colocar os chinelos Porque eu achei bem interessante essa embalagem Porque eu colocava Uma embalagem simples Que era de plástico Normal E não ficava legal, né? E assim vai ficar bem bonito Bem apresentado, né? Uma embalagem bonitinha Chama atenção E ainda ela pode tá utilizando, né? Tá bom, pessoal? Então esse foi o meu vídeo de hoje Eu tô mostrando já pra vocês Porque a cliente vai pegar, tá? Eu vou entregar O chinelo É o segundo Que ela pegou Ela tem salão, né? Ela vai divulgar o meu trabalho Tanto no crochê Quanto no chinelo Então eu vou mostrar também As necessárias que eu tô fazendo Pra ela E ela vai divulgar o meu trabalho Então ela já pegou dois Um pra ela e um pra filha dela Eu vou deixar a foto No final do vídeo Que eu não consegui mostrar pra vocês O chinelo que ela tinha pego Esse aqui é o segundo dela Tá? Então eu vou deixar no final do vídeo A foto do chinelo Que ela tinha Semana passada Eu entreguei pra ela E eu não consegui mostrar pra vocês Também era preto Mas era com outra traminha Tá bom? Um abraço a todos Quem não é inscrito Eu vou pedindo Se inscreva no meu canal Ative o sininho E deixe o seu like E deixe bastante comentário aí O que acharam do meu chinelinho Tá bom, pessoal? Um beijo a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo